E aí galera, tamo aqui, eu vou mostrar, gente, o meu Adam, de um herói, né, que eu tô fazendo uma série, que é do Capitão América, olha só o Homem-Formiga, gente, olha só o Tony Stark, olha só, esse robô que era pra ser robô do Ultron, gente, ficou muito zica, gente, cadê o Zombie Pigman? Gente, vai ter uma surpresa no Zombie Pigman, se tiver aí dá skin, né, é, vamos ver quem mais, eu mudei também, isso, deixa eu ver, é, deixa eu ver, o nome, eu mudei, gente, olha só o Zombie Pigman, tá de Black Panther, Olha, daqui ficou Deadpool, o Nomar, e ficou esse robô, ó, esse daqui que é o robô do Ultron, galera, mano, esses três aqui, mano, três super heróis aqui, velho, foi o que eu mais gostei, agora vamos pro mais interessante, não consegui colocar o escudo do Capitão, não consegui, esse daqui era pra ser da viúva, mas deu bug, cocô, mas vamos colocar o Capitão, vamos ver se deu certo, deu moleque, Ah, cachorro, tá me tirando, que Capitão América, moleque, gente, saiu, não saiu, né, aqueles, não saiu o Adam, tipo o Adam do, os Adam do Netech Games, mano, mas ficou da hora, gente, na Guerra Civil, meu amigo, Gente, eu vou colocar mais heróis pra Guerra Civil, que eu acho que eu vou gravar a Guerra Civil, né, velho, eu tô com a skin do Miles, tô com a skin do Miles Morales, gente, que eu tava gravando o Homem-Aranha, Gente, eu queria saber como que eu coloco um escudo pro Capitão, beleza, depois o momento de ficar com medo, essas coisas, beleza, gente, mas, velho, olha só, mano, pra quando eles for, eu ainda também vou colocar o Falcão, Mas pena que não dá pra uma Formiga diminuir, hein, mas, velho, olha só o Tony Stark, parece gravar, Na Guerra Civil, hein, um já foi, um já foi, gente, é só um treino, beleza, velho, mas, mano, olha só esse Pantera Negra, mano, eu devia ter colocado ele imortal, Então aquele Deadpool ali, hein, mano, vou tentar matar eles, eu não modifiquem a espada, certo, beleza, porque, velho, eu tava tentando colocar os dois escudos, mano, de Vibranium e o normal, que é de Vibranium também, Eu tava tentando colocar os dois, eu tava querendo botar os dois, gente, ensina aí, gente, pelo menos alguém, um canal aí que é meu amigo, Se você tá assistindo até aqui, velho, você é muito da hora, velho, você é top, e também, gente, se você tá assistindo até aqui, faz um Adam da hora do Capitão América, Porque o meu saiu uma merda, o meu saiu um cocô, o meu saiu uma carniça, aqui, gente, ó, é o passeio do Capitão América, ó, Nick Fury vai morrer, Tá bom, gente, mas o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, e, velho, se você não gostou, gente, não tô nem aí, Nossa, mano, minha skin da viúva ficou mó falhado Gente, a skin da viúva negra, mano, é da hora, velho, mas essa daqui saiu toda bugada, velho, olha isso Que horror, mano, imagina se sair assim, de espelho, ó, gente, aaaah, mas bom, gente, é isso e tchau 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 Tchau